Com fé meus amigos, vamos juntos zoar Vem com o bonde da alta, esse é o bonde do ar Bonde preparado, negão que convocou A turma da alta tá pronta pro caô Nosso bonde é foda, não tenta se esconder Esse é o bonde da alta, que vai pegar você Nosso bonde tá forte, mente, nunca vamos correr No carnaval 2012, vocês vão se fuder Nosso bonde é foda, turma, alta tensão Morro de saudade, dói no meu coração E assim eu digo, não consegui esquecer O bonde tá formado, só faltava o B Oi, esse é o bonde da alta, vou cantar pra você Turma dos criados, o pombau e os pureza de APC Um abraço para os manos, que vão fortalecer O nego e o galo, o beco e o mano 2D Oi, esse é o bonde da alta, vou cantar pra você Turma dos criados, o pombau e os pureza de APC Um abraço para os manos, que vão fortalecer Cadinho, cadinho, chaveirinho, fruto e o LD Oi, esse é o bonde da alta, sou moleque fiel Um abraço para o Queixinho, Alain Cavale e o Miguel Nossa turma é foda, sei que ninguém atura Onde alta tensão é o terror de cascadura Na nossa saída, negão solta os bicho Onde tá formado, onde só tem sininho E os moleque da APC, que não são de bobeiro O mano, o leu e o bolete, formam uma barreira Nossa turma é foda, por isso que te dói A cidade toda, quem manda somos nós Mas esse é o bonde da alta, vou falar pra você Turma dos criados, o pombau e os pureza de APC Um abraço para os manos, que vão fortalecer Crebinho, o patinho, choque e o NG Pois a corrente aqui da alta é ruim de arrebentar Porque os pureza prevalece com o bonde do ar Nossa turma é foda, bonde alta tensão Pureza e os cri, a melhor união Nosso bonde é foda, nunca vai acabar O negão e o bolete, puxa o bonde do ar Com o bonde dos cri, você vai se fuder Com os pureza do bolete, que vai pegar você Então, com fé meus amigos, vamos juntos zoar Vem com o bonde da alta, esse é o bonde do ar Bonde preparado, o negão que convocou A turma da alta, tá pronta pro caô Nosso bonde é foda, não tenta se esconder Esse é o bonde da alta, que vai pegar você Nosso bonde tá forte em mente, nunca vamos correr No carnaval 2012, vocês vão se fuder Nosso bonde é foda, turma alta tensão Morro de saudade, dói no meu coração E assim eu digo, não consegui esquecer O bonde tá formado, só faltava o B Oi, esse é o bonde da alta, vou cantar pra você Turma dos criados, o pombal e os pureza